Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre governo, estuda manter o auxílio emergencial até março. Voltaram atrás, tinha falado mais seis meses, um ano, temos um vídeo mostrando sobre este assunto e vamos tratar então deste assunto que vai até março. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu sou fã do seu canal, eu sou Cleonice Machado, gosto demais da sua postura, admiro a sua grandeza em dividir os seus conhecimentos, por isso seu canal está me deslanchando rumo ao milhão até o final do ano antes disso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, queira Deus que eu consiga um dia um bom cartão, Estão aí com vocês, Leandro, meu Deus, Deus te abençoe. Pois é, temos um vídeo mostrando para vocês onde Paulo Guedes anuncia que temos dinheiro para manter até dezembro, até seis meses, depois até doze meses, né, desde que o valor seja menor, né, que seiscentos reais. Agora, mais uma vez, uma nova nota onde diz, manter o auxílio emergencial com valor menor até março de dois mil e vinte e um. Vamos à nota então. A ala política do governo estuda prorrogar o pagamento do auxílio emergencial até março de dois mil e vinte e um. A ideia é que o benefício, atualmente de seiscentos reais, seja reduzido para um valor entre duzentos e trezentos reais. A medida, entretanto, é vista com ressalvas pelo Ministério da Economia e precisa ser votada pelo Congresso. O pagamento do auxílio emergencial está garantido até agosto e o governo avalia eventuais consequências políticas na popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Sem partido, no caso. Caso ele seja extinto, sem uma alternativa viável. Sem a clareza sobre a duração da pandemia, estudos para definir a extensão do auxílio já está em curso. A extensão do auxílio emergencial seria uma forma de compensar o atraso no Renda Brasil, o grande programa social do governo Bolsonaro. O governo não deve concluir tão rapidamente quanto gostaria os projetos e adequações de sistemas para criar o Renda Brasil, que deve unificar o Bolsa Família, o abono salarial, o salário família e o seguro defeso. A ideia é criar uma marca social para o Bolsonaro, porque o Bolsa Família é uma herança do PT. Para realizar seus planos, no entanto, o governo depende de outros fatores. A redução do valor do auxílio depende da aprovação do Congresso, porque o valor de 600 reais está previsto em lei. Além disso, para ser estendido até março, o decreto que definiu o estado de calamidade precisaria ser renovado. A norma vence em dezembro e seria necessária uma nova votação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Bem, vocês sabem muito bem, já demos uma nota informando que Paulo Guedes havia dito que teria condições de bancar o auxílio emergencial até seis meses, depois até dezembro de 2021, desde que o valor seria de 200 a 300 reais. Agora, roda aí no Congresso essa informação, dada à imprensa, que o valor seria de 200 a 300 reais até março de 2021. Uma porque, segundo eles, não tem dinheiro para bancar 600 reais por mais um período. Todos sabem que o auxílio emergencial foi criado como coronavoucher para poder proteger aquelas famílias que estavam mais vulneráveis aí, no caso, a situação do desemprego, da calamidade pública, em situação realmente extrema. E aí, vocês sabem muito bem que eram três parcelas apenas do auxílio emergencial, abriu, maio e junho, depois se estendeu mais duas parcelas, a quarta e quinta parcela, até agosto, que será paga até o final de novembro todas as parcelas, né? E vocês sabem muito bem também que foi criando, dentro desse projeto, outros projetos, como, por exemplo, o Renda Brasil, que veio para poder extinguir o atual Bolsa Família, que é uma marca que o PT criou, mas com o nome Bolsa Família, porque já vinha de outros governos esse projeto, né? E agora, no projeto do Bolsonaro, é Renda Brasil, que é extinguir a marca Bolsa Família e criar Renda Brasil, e dentro do Renda Brasil, criar novos projetos internos, né? E assim, atender uma maior quantidade de pessoas, segundo o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. E agora, roda na Câmara esse projeto de estender por mais três parcelas, ou seja, seriam cinco, oito parcelas, até março, né? Do auxílio emergencial com um valor menor. Vamos esperar para ver a votação, como que vai ser, porque precisa passar pelos câmaras dos deputados, pelo Senado, e ter essa votação em massa, e ser aprovado, então, o auxílio emergencial, estendendo, então, até março de 2021. Vamos verificar, vamos acompanhar, qual será o valor da martelada que vai ser concluído, então, esse novo desafio do Congresso, dos deputados aí, para poder manter o auxílio emergencial para essas famílias que estão mais necessitadas, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.